Esse quadro é baseado na crença popular, afinal, se está na internet, é verdade. Traga verdades com o Casagás. Vamos com ele! Eu vou começar direto com uma do patrão que ajudou nessa pauta, inclusive é para o Zico. É, foi o produtor, mas ele já traz uma verdade aqui. Você ficou pé da vida quando foi substituído pelo Zico lá em 86. Porra, você sabe que essa história foi assim, interessante, é no trinho. Foi no trinho da minha. Mas era o Zico. Então, calma, foi um treinamento, mas não é questão que era o Zico. A questão é que poderia ter tirado o outro. Eu estava em uma fase ótima, saí mesmo muito puto assim com o tele, fui para o meu quarto, fiz a minha mala, falei que eu ia embora para o Brasil. Aí veio o Zico, foi atrás de mim, falou, pô, Casão, calma, mas calma. Eu falei, pô, Galo, me desculpa, cara. Pô, você tem razão, eu não deveria ter explodido, é que eu fiquei cego. Meu, para você eu saio 100 jogos para você jogar. E realmente eu já vinha uma sequência de coisas acontecendo eu com o tele e já estava muito insuportável, sabe? Eu amo o Zico, tenho paixão pelo Zico. Essa paixão vem de muito tempo, né? Porque eu não rio e você é legal. Sou Flamengo, desde garoto. Sou muito corintiano, nasci corintiano. Começou a passar lá o Campeonato Carioca, de sábado à tarde, na antiga TV Tupi. E eu comecei a ver os jogos do Campeonato Carioca. Na realidade, eu comecei a ver os jogos do Campeonato Carioca, porque o Rivelino foi Fluminense. Mas nessa situação, eu comecei a ver jogos do Flamengo. E aí eu fui me apaixonando pela torcida. E aí eu fiquei flamenguista desde garoto. Você acredita que tem até? Eu joguei a Taça São Paulo. Quando os caras fizeram a seleção da Taça São Paulo, depois que acabou, foi incrível. Os caras colocam a foto do jogador, né? Garoto, tomando 18 anos. E o time e a característica. O time e a característica. Quando chegou no número 9, foi Casagrande, do Flamengo, e pôs a minha característica. Cara, quando eu olhei aqui, eu falei, meu, isso aí não é possível. Porque aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, um dia eu vou jogar no Flamengo, né? Mas ter a honra de ter o nome cantado pela fiel torcida, mesmo sendo adversário, como aconteceu nessa época, é coisa raríssima. Os caras ficaram gritando o jogo todo. Nem gritar Corinthians, os caras gritaram. Os caras ficaram cantando música pra eu voltar pro Corinthians. Aquilo ali me deixou com várias sensações. Eu fiquei constrangido, porque eu tava jogando pelo Flamengo. Eu não admitia que uma torcida de um outro clube, qualquer, mesmo Corinthians, ficasse gritando o meu nome. É, mas não é tudo. Você foi o protagonista da maior e melhor goleada do Corinthians sobre o Paulo Ivaldo. Termina o jogo! Esse 5x1 aí foi a primeira vez que eu joguei contra o Palmeiras. Eu tinha 18 anos. É, eu tinha 18 anos, fui o Corinthians do Palmeiras. E nesse jogo aí, como eu era muito novinho, o Corinthians tá formando um grande time, ainda tinham dúvidas se seria eu o centroavante do time. Porque eu era o prato da casa, eles falavam que eles queriam um centroavante mais experiente e tal. Quando eu fiz três gols contra o Palmeiras, esse papo acabou. Dali em diante não se falou mais nada. Pode fazer o quinto, cruzou, bateu o posto em Casagrande. Casão não é boleirão. Não, não sou boleirão. Eu não ia em lugares que jogador do futebol gostava de ir. Porque eles gostavam de samba, de pagode. Você é o maior representante do rock no futebol brasileiro. Cara, eu acho que foi o primeiro jogador que se demonstrou claramente ser roqueiro. Eu sou um profundo apreciador do rock. Por isso que eu tenho um relacionamento com quase todas as bandas dos anos 80. Porque nós pegamos uma... Ficou uma ligação, né? Eu surgi e surgiram todas as bandas. E eu sendo roqueiro. Falamos de rock, vamos voltar a esse tema em breve, claro, graças a Deus. Mas você descabaçou a menina virada. Que diálogo. Que diálogo aquele, né? Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Tá mandando aí. Esse filme passa toda hora no Canal Brasil. Aí quando eu olho, quando meus amigos falam Pô, o que que é isso aqui? Meu, isso aqui é uma coisa de Oscar. Dá uma olhada. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Nunca vi no cinema um diálogo tão profundo assim, né? A resposta é que o Gabriel Jesus te deu foi deselegante. E minha mãe educou, né, seus filhos muito bem pra poder responder educadamente. Cara, foi deselegante. Mas assim, eu entendi o que aconteceu. Demorou um pouquinho. Fiquei uns três dias falando, o que aconteceu? Eu elogiei o cara no elevador. Mas assim, na hora que eu comecei a falar pra ele, quando ele entrou no elevador, e tava o Miranda e o Casimiro, quando eu falei pra ele, e aí garoto, beleza? Precisa fazer gol, hein? E os caras começaram a rir já. Alguns dos meninos que tá no elevador até me zoar. E aí eu acho que ele tapou a escuta, ele não escutou mais nada. Ele ficou, ele se fechou. Porque eu falei que, pô, é assim mesmo. Eu passei uma fase também sem fazer gols, mas o gol sempre sai na hora certa. E quando a gente tá jogando bem, a gente tá mais próximo do gol. Foi o que eu falei pra ele. E ele não entendeu direito, mas depois nós fizemos um... Eu fiz uma entrevista com ele pro Esporte Espetacular, tudo ficou resolvido. De verdade, você acabou expressando mal e eu interpretei também, às vezes, mal. O moleque é muito bom jogador, o moleque é gente boa também. Implementar a democracia no timão, em meio ao período de ditadura no país, pro movimento político mais importante da história do nosso futebol. Na história do futebol mundial, não teve nenhum movimento aqui, igual aquele. Eu já participei de vários documentários, sempre sobre a democracia corintiana. Isso aí gerou um interesse no mundo do futebol muito grande. Eles vêm, sabe por quê? Eles vêm fazer o documentário aqui porque eles não sabem como foi a democracia corintiana. O documentário é sempre em cima disso. Como foi a democracia corintiana? O que vocês faziam? A curiosidade de saber é essa. Você é o maior centroavante da história do Corinthians. Por causa da minha altura, 1,91m. É, eu acho que... Tem uma desimportância. Hã? Tem uma desimportância. Cara, assim, é... Vocês sabem que jogou o Ronaldo lá também, né? Jogou o Ronaldo, você... Sim, tem décadas de torcedores, né? Dos anos 80, por exemplo, do final dos anos 70, dos anos 80, aqueles torcedores com certeza me acham o melhor centroavante da história do Corinthians e talvez o mais importante. Dali pra frente já teve o Viola, né? Teve o Ronaldo, que foi impressionante, né? O Ronaldo no Corinthians foi impressionante. Tem condição legal, vintou primeiro por cobertura demais! Agora, por eu nascer no Corinthians e parar no Corinthians, né? Nasci na... Eu cheguei no Corinthians com 10 anos de idade e joguei. Aí fui pra Europa, joguei no São Paulo e fui pra Europa. Quando eu voltei, voltei pro Flamengo e voltei pro Corinthians. Eu comecei e terminei no Corinthians. A Cazagrand entrou, vai marcar, olhou, tocou pro gol! Gol! Hora da gente pedir pra galera se inscrever no canal, tocar o live, acionar o sininho. O canal 510 já passou de 1 milhão de inscritos. Vamos ao segundo milhão e pra tocar no tema que eu sei que é muito especial pra você, que eu sei que você vai procurar também. Então, Sócrates foi o melhor amigo que você teve no futebol. Ah, foi o melhor amigo. Uma pessoa muito importante. Eu conheci o Magrão... Eu era adolescente ainda, né? Dezoito anos. Eu era muito rebelde, eu era muito explosivo. Essa foi a minha característica dentro da democracia corintiana. Quando todo mundo tava em dúvida, assim, eu já explodia e conseguia levar todo mundo comigo. Então, assim, eu fui me moldando através do conhecimento dos Sócrates, através do relacionamento com os Sócrates. Eu fui aprendendo a saber o modo de falar alguma coisa importante, falar alguma coisa agressiva. Quando eu era na adolescência, eu fazia tudo isso ao mesmo tempo. Fora do campo, que a gente era muito amigo, a gente curtia pra caramba, que a gente gostava um do outro. O importante pra nós era a gente estar juntos, batendo papo, trocando ideia e o lugar que a gente faz. Jogo da seleção sem galvão e casal não tem graça. Ah, porra, a gente já faz isso há mais de 20 anos, né, cara? Pô, desde 99. 20 anos. Esse cara é um cara especial. Mas mesmo com vocês dois, tá difícil aturar os amistórios da seleção, né? Puta, cara, é uma... Esses últimos dois aí foi, assim, por jogar com a Colômbia, jogar com o Peru, você tinha acabado de jogar com a Copa América. Você joga com esses times todos os anos, né? Nós estamos sendo eliminados desde 2006 por seleções europeias. A Bélgica de novo, Marcelo da marcação! A gente ganha de times africanos, seleções africanas da Copa, seleções sul-americanas, né, da Ásia. Nós temos que aprender e entender o porquê que tá acontecendo isso. O Tite ainda não achou o camisa 9 da seleção. Ah, o Tite não achou. E agora tem o Gabigol, o Gabriel, pra disputar a vaga ali com o Firmino e com o Gabriel Jesus. Você perde o Gabigol na seleção há muito tempo, Marcelo. Há muito tempo. Desde a época do Santos, né? Eu sempre percebi o Gabriel, um jogador muito... Sabe se fazer gol, se posiciona muito bem, bate bem de direita e de esquerda. E é muito agressivo no futebol, sabe? Coisa que eu sempre peço pra uma seleção brasileira, agressividade. Não é agressividade de bater no aniversário. Agressividade é de morder, de querer ganhar, disputar todas as bolas. E o Gabriel tem isso. Você foi um fute-pop-bolista. Esse é o termo que eu pergunto. Fute-pop-bolista. Ele falou que eu sou o primeiro jogador pop no futebol brasileiro. Então você vem com a verdade pra eu falar. O Neymar goste mais linda do que o futebol. Você tá de brincadeira você me falar isso aí, né? Não, ele tem futebol pra cacete. Ele que não joga. E ele que dá muita corda pro que acontece com ele fora do campo. Ele, por exemplo, ele posta tudo que ele faz fora do campo. Festas, indo no carnaval pro dedo quebrado. E não posta, por exemplo, um golaço que ele fez, que ele gosta. Um lance de um jogo, um drible que ele fez, que foi legal. Ele não posta nada de bom pra ele. Ele posta tudo de ruim pra ele. Eu não sou nenhum cara perfeito. Essa antipatia, quem criou foi ele. Porque bola ele tem pra jogar. Ele já mostrou isso. Só não tá acontecendo. Pode reverter. Pode reverter, mas o tempo tá acabando, né? É, é verdade. Você é o maior crítico do Neymar, pai da atualidade. Isso do PSG é um modinho criticando o pai do Neymar. Você já critica, mas não. Você é o maior. O pai do Neymar entra no vestiário na seleção brasileira. O pai do Neymar dorme no mesmo hotel com a seleção brasileira. O pai do Neymar entra no vestiário quando o filho se machuca. Tô dando estrutura pra ele. Na minha opinião, parece que ele manda no negócio, né? Parece que ele é um dos caras que pode fazer tudo ali. E o pai do Neymar é o gerente do Neymar. É o cara que cuida das coisas do Neymar. E olha o Neymar como tá. Cara, deveria ter cuidado melhor. Pra não acontecer isso que aconteceu agora. Do Neymar, nesse momento, ser o jogador mais antipático, né? Então eu acho que, eu sempre pensei, sempre achei que um jogador de futebol no nível do Neymar tinha que ter um cara profissional pra cuidar das coisas dele. Aproveitando, deixa o gancho, a palavra pra mudar de assunto, pra agradecer a Sem Saúde, nosso patrocinador e o recado do Zico direto do Japão. Olá, galera do canal Zico 10. Se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem dois planos de saúde. O Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar. 2102-5555. Galo, um abraço, velho. Você e o Rocha Flores já provaram que matemática não é o forte da classe. De 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não, ao contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. Exatamente. Eu fui pego de surpresa naquele momento. O Ivan me confundiu tudo. Ele perguntou 3 coisas ao mesmo tempo. E eu errei. Você acha que o Corinthians tem 50% então de chance de perder esse... Um pouquinho mais de 50% pra ganhar. Um pouco menos pra perder. Mas assumi o erro e na outra semana eu falei que eu ia pra uma aula de matemática. Viu, Roger? Ele assumiu o erro. Ele assumiu. Você precisa assumir também. Eu não errei. Ver o título do Corinthians no estádio é tão bom quanto ver o show do ACDC. Porra, você foi fundo. Eu vi todos os shows do ACDC no Brasil. Eu fui ver o Rock in Rio por causa do ACDC e do Ozzy. E ser campeão pelo Corinthians jogando no bilotado são sensações que pra mim são parecidas. Porque o Rock in Rio pra mim tem a mesma importância que o futebol. Antes das chuteiras coloridas, teve a chuteira branca a raiz do casal. Teve. 82... Não sabe, hein? É. Pô, 82 eu acho até que eu fui o primeiro jogador do futebol. Do futebol brasileiro com certeza. Você sabe que assim, causou... Eu sabia que ia causar uma polêmica na época. E como o futebol é muito supersticioso, eu esperava o jogo certo. Eu escolhi os jogos pra jogar com a chuteira branca. Eu escolhi os jogos mesmo. Porque assim, se eu coloco a chuteira branca num jogo e o time perdesse, Todo mundo ia falar, a chuteira branca deu azar, aquela ali é pé frio, não ia dar mais pra usá-la, né? Como em 82 a gente ganhava muito mais do que perdia ou empatava, eu usei bastante vezes. Deu certo. Romário Calado é um poeta. Romário Calado é um poeta. Pô, o Romário, assim, ele fala o que vem na cabeça dele, né? Casa Grande não podia deixar de falar. Às vezes eu acho que até é proposital pra algumas pessoas, né? Foi no meu caso, inclusive. Esse é outro. Mas eu não levo, o Romário foi um grande jogador, eu sou fã do Romário e ponto. Eu faço isso, eu aprendi a fazer isso. Eu faço isso muito bem, talvez uma das pessoas melhores faz isso. Não dá atenção ao que se fala no rede social, ou ao que se fala de mim de fora. Porque, assim, eu já sofri com isso inicialmente. Tanto que hoje um filho meu cuida do Twitter, um filho meu cuida do Instagram. Eu passo as fotos, eu faço o texto, tudo pra eles colocarem. Mas eu não fico vendo a resposta. Pode falar o que quiser. Casa Grande é tão raiz que ganhou que ganhou a Champions na época que ela aparecia em Libertadores. É, era mata-mata só. Não tinha grupo. Eu jogava no Porto, que era um time ainda que não tinha expressão na Europa. Ganhamos sendo Zebra, porque foi com o Bayern de Munique, afinal. E nós jogamos em Viena e o time foi campeão. Um gol do Joari, meu amigo brasileiro. Um gol do Magir, um dos maiores jogadores que eu joguei. Magir com espaço vai marcar golo! A partir daquela vitória, o Porto também se transformou, junto com o Benfica, os dois grandes times de Portugal. Aí, Cazão, divisor de águas no Corinthians. Também na Europa. Sucesso no Flamengo. Marcelinho levanta pra Casa Grande colocar tranquilidade. Muito obrigado, Cazão. Valeu, velho. Obrigado. É isso. É verdade. Legal.